Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou aqui na fazenda Buritizinho. É uma fazenda tradicional aqui do município de Autos, uma fazenda histórica aqui do município de Autos. Essa fazenda aqui registra o momento importante da nossa economia, do extrativismo, da cera de carnaúba. É uma fazenda que alcançou um desenvolvimento muito grande no começo do século XX, ainda quando não se tinha energia elétrica em Autos, aqui já tinha. E o seu antigo proprietário, o seu João Simeão da Silva, ele foi, na verdade, assassinado. E esse crime teve uma grande repercussão em todo o estado do Piauí na época, porque ele era uma pessoa muito ligada ao então governador Leônidas Melo. Era uma pessoa que tinha aqui nessa fazenda uma produção impressionante, de várias culturas. E ele estava, inclusive, começando a produzir o bicho da seda. Mas o fato é que era uma região muito desenvolvida, um lugar muito desenvolvido. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Olha só. Isso aqui é a casa principal da fazenda, bonitezinho, tá? Estou fazendo aqui de dentro do carro porque tem alguns cães. e eu não quero testar a valentia desses dois animais. Mas ali você pode ver que ela era um gerador de energia no começo do século XX. Lá mais atrás você tem um armazenamento de madeira que era tirada. Toda casa, quando se construía, você tirava logo a madeira de fazer o teto. E aqui, esse matagal que você está vendo nessa direção, esse local, segundo os mais antigos, isso quem conta é a tradição oral, tá bom, gente? Não tem como a gente dizer assim, olha, isso é verdade ou não é verdade. De acordo com a tradição oral, nesse local ali, que eu mostrei para vocês, nós vamos entrar já já nesse local, para mostrar com mais detalhes, ali é o seguinte, seria um cemitério de escravos. Fica bem aqui na beira da rodovia, bem ali vocês estão vendo os carros passando, Aquilo ali é a rodovia BR 343, que vai para o município de Alto. Logo em frente, né, tem o desastre, tem lá uma homenagem às almas do desastre, é um local onde as pessoas religiosas fazem suas orações, fazem suas promessas, e aqui pertinho também. Aqui na fazenda Buritizinho, você teria esse cemitério de escravos, só que eu conversei com o Antônio Francisco Rodrigues, que é o mesmo nome meu. Esse rapaz, ele trabalha aqui na fazenda já há algum tempo, ele trabalha inclusive com a questão agrícola, né, ele cuida da roça, ele cuida de todo o material vegetal que tem aqui. Então veja aí a entrevista que eu gravei com o Antônio Francisco Rodrigues, meu homônimo e agora conhecido. Ele conta o que ele viu andando dentro das matas. Bom, nós estamos aqui na fazenda Buritizinho, que fica a mais ou menos 3 quilômetros do centro de altos, e vamos conversar agora com o Antônio. Antônio, qual é o sobrenome, Antônio? Antônio Francisco Rodrigues. Antônio Francisco Rodrigues, que por sinal é o meu nome todinho, o meu também é Antônio Francisco Rodrigues. Coincidência total, né? Não é. Mas que negócio sério, né? Não é. Antônio, aqui nesse local, da fazenda Buritizinho, principalmente, além daquelas mangueiras, se conta, né, os mais antigos contam que há um cemitério de escravos, ainda do século XIX. Que essa fazenda é muito antiga, ela é de 1849, não é? É. E eu queria saber de você, que você é trabalhador aqui, presta serviços exatamente aí na roça e tudo. Você já chegou a ver algum túmulo, alguma coisa nessa região aí? Até agora não. Qual foi o lugar mais ou menos que você andou aí, né? Eu já andei até lá no final das mangueiras. Nas mangueiras lá, tem as mangueiras que eu tiro o capim por lá, só vou até lá. Agora pra lá só tem muito capim, não dá pra gente chegar. É já na extrema, esse lugar que você vai, é já na extrema com aquele conjunto novo? Não, não. Já tem muito chão pra frente aí. É mais pra cá um pouco, né? É. E aí dá o que aqui? Dá mais ou menos um... Pra onde eu vou, dá mais ou menos 150 metros. 150 metros. E você não viu até nada. Mas de lá ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem o que mais ou menos? Tem uma faixa aí que dá uns 500 metros. Dá uns 500 metros? Não, não. Dá uns 300 metros, 60 metros. E o que eu percebo é que grande parte do nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio cultural, está se perdendo pelo desmatamento, está se perdendo pela devastação das florestas, está se perdendo principalmente para a construção, para o avanço das habitações, né? A construção de casas, de moradias populares, que isso é muito importante. Mas é muito importante também a gente preservar a nossa cultura, a gente preservar o nosso patrimônio arquitetônico e histórico. Porque sem história, sem cultura, não existe identidade. Só um minuto, Antônio. Antônio, então a formação, pelo menos, tem pedras aqui, que a gente observa, né? Pegando as macaúbas ali na frente. Você pode demarcar e mostrar ali. Deixa eu ir me aproximando aí. Mostrar aqui primeiro. As pedras, né? Aqui. Opa! Uma espinha aqui. Se eu consigo passar por aqui. Tudo aqui é pedra. Então, ali, né? No pé de morão ali, ó. Exatamente. A gente observa que tudo tem pedras aqui pela região. O que dá indícios, né? Que são vestígios do antigo cemitério de escravos. Exatamente. Aqui da fazenda Buritizinho. E tem mais para ali, né? Tem. Até lá no pé de fordário. Que é ali, ó. Vou aproximar aqui. Vem aqui. Tudo é pedra ali, ó. Onde tem verde ali, né? Aqui é pedra. Aquilo é pedra. É o musgo, assim. O verde musgo. Tá aqui, ó. Não tem mais aqui. Não é tão distante ali da sede, da casa principal. Quantos metros daqui lá, Antônio? A casa principal dá uns... 150 metros. 150 metros. Tem o poço ali na frente que separa, né? Tem. E aí, logo em seguida, é a casa. Pois tá aqui. E aqui a gente observa mais, ó. Porque são pedras aqui, o entorno, né? Formado como se fossem túmulos, né? Mesmo. E aqui você vê que são espaçadas, né? Tem. Tem outros ali, ó. Mais ali à frente. Então, Antônio, como a gente pôde observar ali, a 50 metros, mais ou menos, é o que a gente supõe que seja o cemitério de escravos, né? Exatamente. Aí aqui na frente tem o poço ali, a sede da fazenda, né? É. Tá bom? 150 metros, mais ou menos. É isso. Você não... Até então, você não tinha noção do que fosse aquela... Não. Mas você sempre passou por ali... Sempre passou. E nunca observou nada, né? Mas o que lhe falavam sobre o cemitério de escravos era mais à frente. Exatamente. Era pra cá. A região aqui. Certo. Ali a gente viu que houve indícios, né? Ali como se fossem túmulos, né? Exatamente. Postos ali, separados, né? A gente viu umas pedras amontoadas. Você já tá com quanto tempo que trabalha aqui na fazenda? Um ano, né? É. Acharam algum túmulo, Pedro? A gente encontrou alguns vestígios ali. A 150 metros. Sim. E alguns vestígios, né? De túmulos. Sim. E pareceu túmulos. Eram pedras amontinadas assim, distanciadas umas das outras. A gente acredita que sejam alguns túmulos. Seu pra contar um de sete. Um de sete, né? E o... Olha aí, o Antônio... Olha o João Neto. Já chegou aí. Pois é. Então o Antônio e o Pedro já identificaram. Eu quero mandar um abraço aqui pro Nani da Costa, que tá assistindo. Pro Elielson. Maciel Santana, que também tá assistindo conosco. Nós temos aqui o Jefferson. E o Juquinha, né? Que não deixa a gente... E o Juquinha, que não deixa... Agora tem que ser tudo na base do cotovelo. Aí, João Neto, o Antônio e o Pedro localizaram vestígios, né? Oi, localizaram. Localizaram. Tem um poço ali, é? É, próximo do outro poço. Desse daqui. É, entre um e outro. Entre um e outro. Localizaram várias pedras que são vestígios de túmulos antigos, né? Rapaz, ali pro... Onde tem a lagoa ali... Uhum. Não sei como é que tá agora, porque a gente tá saindo do inverno, né? Sim. A gente pega muita água nessa região. Fica tudo um panto no lado de água. Mas lá na beira da lagoa tem um poço, um poço bem grande. Deve ter o quê? Um maior do que isso. Não, maior do que isso. É, bem mais largo. Deve ter uns 3 a 4 metros, assim, de diâmetro. Todo de pedra. E ao lado dele tem resquícios também de alicerce, de baldrango antigo. Que lá tinha uma olaria. Esse tijuno aqui da casa aqui era tudo feito aqui. Tudo fabricado aqui. Tudo fabricado aqui. Inclusive aquela madeira foi tirada na época da construção da casa, né? As carnaúbas? É. Sim, porque os caibros da casa são tudo de carnaúba. É. Então... Eles já tiravam como reserva. Já deixavam como reserva. Essa casa, ela é de 1849? Ela tem mais de 160... Ela é mais velha do que Terezinha. 2, 3 anos. É, né? Que é a cidade de Terezinha. Terezinha tem o quê? 160 e um pouquinho, né? É. 168. Pronto. Ela tem uns 170, mais ou menos. Ali tem algum indício, tem alguma inscrição? Tem, Pedro, ali na casa? Tem. Dentro da casa tem um mosaico, que na verdade é um mosaico de azulejo. Uhum. Vem cá, filho. É, que na verdade esse mosaico ele ficava do lado de fora. Não era dentro. Uhum. Aí com o tempo ele foi se deteriorando, foi estragando, quebrando tudo. Aí a minha avó mandou fazer do jeito que era, ela mandou fazer. Só que mandou fazer dentro da casa. Pra preservar, né? Pra preservar, é. Pra evitar vento, chuva. Olha aí quem tá aí. Esse aí é o Joãozinho. É o Joãozinho. É. Oi, João. Dá oi, cara. Oi. Dá bom dia. Sim, João. Ali, onde tá o carro ali, tinha uma capela. Tu também, se tu for até lá, tu vai ver. A capela é ali, né? É, tu vai ver que o piso tem um lugar assim, diferente dos escombros, né? No chão. Uhum. E você vê que tinha uma construção ali. Aí era uma capela. E o que é que fica ali pro outro lado, doutor João? Ali é um abrisco. Mas no mesmo aspecto tinha umas coisas da salióra. Estrutura, né? É, ali pra trás, ali se tu entrava aquele depósito ali, do abrisco, lá dentro tem uns tonéis de cobre. Que era... Produção de cachaça. É, produção de cachaça. Porque aqui, em determinada época, mais ou menos no começo do século XIX, século XX, é... Século XX, é... Aqui era produção de cana-de-açúcar. Inclusive, quando teve aquele episódio, que é famoso aqui em alto, do... Da morte do seu João. É. É. Do Simeão. É, do João Simeão. E... Era, na época, era produção de cana. Cana-de-açúcar, né? Fabricação de cachaça. Uhum. Quando passou a ser do meu bisavô, aí ele já era mais voltado pra criação de gado. Teve algum momento que foi criação de mel de abelha? Que eu saiba não. Pode ter sido. Teve aqui, não foi propriamente a criação de mel de abelha. Aqui foi a criação do bicho da seda. Aqui, né? É. Inclusive, ele, João Simeão, ele recebeu um grande incentivo do interventor Leônidas Melo. O Leônidas Melo veio aqui, em 1939, pra verificar, governador da época, pra verificar o projeto de bicho da seda. Que eu penso assim, João, que tem pouco interesse da autoridade pública, né? Essa é a questão, a gente tem essa propriedade aqui, por isso que ela não está mais preservada. Porque uma casa antiga como essa, se você vier, você entrar ali, as paredes, elas são dessa largura, né? Parede de 40 centímetros. Toda feita de tijolo antigo, de adobo.